José Jorge tem por hábito passear aos domingos de manhã no jardim junto à Torre de Belém. Por hábito tem também o de votar quando há eleições. No entanto, no escrutínio que hoje se realiza, José deverá mudar o seu hábito. Ainda não votei, mas ainda estou na incerteza se vou ou não votar. Voto sempre, em todos os anos voto sempre, mas este ano o descontento da mãe está muito e acho que, pelo menos, não deve ir votar. Também Carlos Salvador decidiu protestar nestas eleições e não ir às urnas. Não vou votar nestas eleições. E é uma forma de protestar ou habitualmente já não vai votar? Não é uma forma de protestar. Não me dizem nada. As eleições neste momento, estas ou outras quaisquer, não me dizem nada. E não acha que é um risco de pôr outras pessoas a decidir por si e não dar o seu contributo? Não. O risco é continuarmos a votar sem termos a nossa opção, a nossa própria opção. Não há nada nas eleições que me garanta a minha opção, a não ser o voto nulo. Poderia lá ir colocá-lo, mas nem estou para isso. Descontente e sem vontade, Fátima vai abster-se e não vai até à mesa de voto. Acho que não compensa ir. Não acredito em ninguém que lá está. Não tenho ilusões com eles. Eles são todos... Só pensam neles e não pensam nos pobres, não pensam nos trabalhadores, não pensam em ninguém. Só pensam neles e de maneira que estou tão descontente que não tenho vontade de ir. Mas a desilusão é tão grande que não tenho mesmo vontade de ir votar em ninguém. E para ir votar em branco, acho que não vou. No mesmo jardim, a escuteira Inês Amaral vendia porta-chaves para angariar dinheiro para um acampamento internacional. Para Inês abster-se, não leva a lado nenhum. Vota sempre, desde os 18 anos. Desde tenho 18 anos que vou votar em todas as eleições, quer seja para as presidenciais ou para as europeias. Em todas. Eu acho que nessas alturas o melhor é votar em branco. Se não sabem, ao menos não se abstenham porque isso não leva a lado nenhum. Acho que ficar em casa não vale a pena. Assim, ao menos as pessoas já sabem, votam em branco e pronto, já sabem que estão descontentes e não querem votar em ninguém porque na realidade não confiam em nenhum partido. Parado ao flopo, o voto é sagrado. Há muita gente que deve estar-te escondendo, da forma que isto está, acho que deve estar pior. O senhor acha que mesmo assim é importante dar o seu voto e mostrar? Eu normalmente costumo sempre votar. Lá que os outros não vão, se o problema já é deles, eu vou. Os portugueses elegem hoje os 21 deputados portugueses ao Parlamento Europeu para o mandato de cinco anos, numas eleições a que concorrem 16 listas. São perto de 9,7 milhões os eleitores aptos a votar. Tchau. Tchau.